Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar Então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha Hoje trago pra vocês mais uma ranqueada solo aqui no Venglore Tô em segundo aqui na fila Cara, vou ter que ir de suporte dessa vez aqui Porque o pessoal ali já escolheu que quer ir na jungle e na lane Então sobrou suporte aí Eu tô muito afim de jogar hoje com o Finn, cara Eu quero jogar aí com o Finn É um herói suporte que eu gosto bastante Ele faz muito tempo que eu não jogo com ele Bora até sinalizar aqui Vamos aguardar Ué, cara, eu acho que ele não tem o Finn Ah, não tem mesmo É melhor selecionar outro Vamos botar aqui o Lance E é isso mesmo Lance ele tem Ele acabou de escolher Então vamos jogar com o Lance Dessa vez não poderemos jogar com o Finn Isso aí, os adversários ali começaram escolhendo ali O Adagio Só lembrando, nessa partida aqui a Petal E o Fortress estão banidos Então não teremos esses dois heróis aqui Nessa partida, beleza? Bora aguardar aqui Qual será o outro herói Ih, tá demorando muito, cara Vai cancelar a partida Não Ele escolheu o Black ali No último momento E agora vamos aguardar aqui Pra ver qual será a escolha Da nossa equipe Samuel, será mesmo que é uma boa? Bom, Samuel é bacana Pode manter uma boa distância ali Taca Eu acho que não, cara Ó, a Alpha é uma opção bacana, véi Isso aí, os dois concordaram Então vamos com a Alpha aqui E tá aí, tem uma Gwen também no nosso time ali A Gwen na lane Alpha na jungle E eu vou com o suporte que é o Lance E o terceiro herói da equipe adversária foi o Vox Beleza, as equipes já foram formadas Bora trocar aqui Isso aí Vamos com essa skin épica aqui mesmo É a mais bacana até o momento Isso aí, a partida aqui já começou Vamos com a build manual mesmo Vamos iniciar ali com a fonte E pegar também aqui uma mina e um flare Eu acho que pode ter alguma utilidade já nesse início Beleza, então bora lá, pessoal Bora tomar cuidado aí Que na equipe adversária ali tem alguns jogadores que eu já conheço A Alpha quis pegar aqui no fundo Então beleza, cara, vamos lá Espero que eles não peguem aquele minion do meio, véi Isso aí tá dando pra farmar bem rápido Ahn Ah, tá, ele sinalizou ali Na verdade é pra eu pegar Beleza, vamos jogar um flare lá na frente Pra ver se já tem alguém Não tem Cara, dá pra puxar aqui o 300, véi Já vou puxar ele aqui de cara Enquanto a Alpha tá adiantando ali Aquele último farm ali Pra finalizar o ciclo Ok, bora jogar ele lá no fundo agora Isso aí Boa Ahn, vou só colocar uma mina aqui Pra o Vox não ter nenhum risco de Sei lá, sofrer um gank ali por trás Apesar que seria bacana a mina ali no meio também Eu acho que eu fiz a escolha errada Mas beleza, cara Pelo menos já tem uma mina ali próximo a ele O Vox não vai ter risco de ter um gank aí pelas costas Beleza, agora vou pegar esse outro Ah não, tá de brincadeira, véi Um avanço do Black agora Mas vamos dar um estrago nele ainda, hein Isso, conseguiu o stun Dois Tá aí, conseguimos Pelo menos a Alpha ali conseguiu abater O Black Mas o Haddad tá dando trabalho Ah, o Haddad foi muito safado ali agora Ele se afastou e deixou apenas Que a Alpha fosse presa ali E conseguiu abater Agora já adiantando aqui Enquanto a Alpha avança Eu acho que já é o tempo exato Até ela chegar aqui Vou botar uma mina aqui agora Pra não ter Aquele avanço deles ali Novamente E que acaba pegando a gente de surpresa Vamos, Alpha Isso aí, filho É só pegar esse eu Ó, o Haddad aqui ainda pegou um farm, cara Ah, safado Beleza, eu acho que dá pra puxar o jungle do meio de novo Ih, rapaz, o Haddad tá ali Sinalizei, mas vamos tentar pegar, cara Vamos deixar fácil não Acho que dá, hein, véi Isso, ficou pra Alpha Opa, errei, cara Dessa vez errei Mas acho que dá pra pegar ainda, hein Ok, alguém sinalizou ali Que o Vox sumiu Mas ela já desceu Então, beleza Ah, sacanagem, velho Ok, tô indo Ah, não Agora dá pra cercar esse Black aí E aí, logo em seguida Nós podemos dar um counting Aqui na jungle Boa, garoto Quase, quase que eu consigo Pegar o Haddad ali Mas tudo bem Agora é só fazer a limpa Aqui nessa jungle, véi Isso já vai nos dar Uma vantagem muito boa aí Nesse início do jogo Nível 3 ainda Ah, aguenta sinalizando ali Pra subir Tenta um pouquinho aí Que já já chegamos aí, cara Precisamos limpar essa jungle Aqui nesse início Só vai segurando aí Debaixo da torre Que eu tô chegando, pai Ih, rapaz Tá sofrendo muita pressão Tô indo lá agora O Vox ainda tá por ali, cara Boa, agora jogar pra trás Ah, não deu, cara Se tivesse ultimate ali Já poderia passar na frente dele E jogar pra trás Mas bora ficar ligado aqui Que esse Vox tá dando mole, cara Ele tá com muita confiança Eu acho que dá pra levar, hein Ah, cara Foi por pouco Aguenta com medo De ter alguém ali no mato Ok Então bora dar uma recuada aí E ajudar ali a Alpha A farmar mais uma vez Na verdade Esse farm aí vai ficar pra mim agora Eu preciso recuperar essa vida Pra não ter que voltar pra base agora Ok Muito bem É, não precisei atacar aqui Ela leva ali sozinha tranquilamente Só joguei pra trás mesmo Pra parar ali os minions Pelos momentos E bora avançar, cara Eu já tô vendo o Black ali Por conta daquela mina Que eu coloquei Muito bem posicionada Aquela mina vai ajudar bastante Já fechei a fonte Beleza E o jogo tá empatado, cara 2x2 5 minutos de jogo Tá um bom jogo Até o momento Ah, eu pensei que o Black Tava aqui, cara Ele deve tá lá em cima Junto com o Haddad e o Vox Pra tentar pegar a Gwen Opa Uma mina Ih, garoto Aê Acertei as duas, véi É, agora chegou aqui a Maria Valentina Que tá de Black Bora dar uma recuada Opa, dá pra causar um dano Ah, errei Errei feio Errei rude Pera, pera Pera que dá Isso Agora eu tive que dar uma recuada Porque aquela Haddad ali Meu Deus do céu Viu Epa, pera aí Pera aí Que a Alpha tá sozinha, cara Tô indo pra lá agora Acho que dá tempo de chegar, hein Ela usou o Ultimate agora Beleza Agora é só Dar uma segurada A Gwen foi eliminada Pelo Vox E o Vox Aí ela bateu O Vox também Então tá tranquilo, cara Beleza Comprei o que tinha E o que não tinha Aqui de mina, cara Ih, Black O Haddad veio Ah, ele colocou uma mina ainda, cara Vamos destruir Ele veio de cara já Com o dedo preparado Pra clicar na mina Nem olhou se tinha adversário ali Pra azar dele E eu tava ali, velho Ok Tô junto, hein Tô junto, Gwen Só confia, pai Só confia Vamos botar uma mina Lá no outro lado também Primeiro vamos olhar Se tem alguma mina Dele também aqui Ah, tem mina aqui, velho Agora sim Vamos colocar a nossa Ok Agora a Gwen Tá um pouco mais segura Pra farmar Pra jogar aqui na lane Porém, vou continuar por aqui, cara Eu quero colocar uma mina Nesse mato aqui Da jungle Ah, cara O Black tá vindo ali Não vai dar pra colocar a mina agora Mas vamos ficar próximos Vamos ficar próximos Na primeira oportunidade aí Vamos tentar ajudá-la Caraca Eu utilizei a skill Na frente ali Porque eu achei que o Vox Ia avançar mais Pra tentar vater a Gwen Mas não foi Vai lá pra torre, pai Agora você cai Agora você cai Isso Ah, moleque Calma, Gwen Pode relaxar Fica tranquila E confia Que aqui é sucesso, pai Boa Agora o Black Ah, não deu, velho No Black Acabei errando Querem puxar a torre? Então bora, cara Só bora Se o Black avançar Vou aplicar um stun Nele ali Isso E agora é só levar Beleza A torre também Ah, vou morrer Meu Deus Fusei até a voltinha ali Pra correr Pra dar tempo De recuperar um pouquinho Da vida E parece que deu certo Eu consegui sobreviver Opa Aí Esse eu vou pegar Isso aí Peguei Eu tava mais necessitado Isso aí Fechamos O segundo item Aqui da Viu De suporte Eita Mira ruim Acertei só em um ali Bora colocar uma mina Aqui também na Gold Porque Saca como é, né Vai que os caras Têm te levar na cara de pau A Daz já viu Então provavelmente Daqui a pouco Ele vai ali E vai destruir aquela mina Ele veio posicionando Vamos colocar uma aqui também Pode ajudar aí No decorrer da batalha Vai ser bacana Ter visão do outro lado Aí Como temos Dois heróis Que podem Atravessar paredes É muito útil Ter minas assim Posicionada Próximo A Aos minions Pera que dá Pera que dá Tô chegando Ah, então vamos Em cima do Black Todo mundo Ponte Isso Usei tudo Consegui ajudá-los Agora bora pra cima Ih, rapá Boa garota Conseguiu ali Cara, eu vou pelo outro lado Só pra ressonância Não ir nos meus aliados Porque se não O Vox Leva todo mundo Tá todo mundo com pouca vida Melhor dar uma recuada mesmo Será que dá pra puxar essa gold, velho? Eu vou tentar puxar, hein? Se o Vox vir A gente se vira, cara Vou até guardar Essa primeira skill agora Olha o Vox Só vai Confio Boa, meu garoto Agora vem com o pai Vou recuperar sua vida Bora formar, pai Aqui, pai Isso, filho Beleza O jogo tá bacana Por enquanto Nossa equipe Tá indo bem Estamos conseguindo Dominar aí O jogo Nesse início E meio de jogo Eu não tô jogando assim Tão mal De suporte Cara, faz muito tempo Que eu não jogo de suporte Na verdade Eu tô jogando poucas partidas De vem glória Atualmente Tá muito complicado Encontrar tempo Pra poder gravar O que eu tô jogando bastante É o modo blitz Quando sobra ali Cinco minutinhos Dez minutos Eu vou lá e jogo Uma partida de blitz Mas a única coisa Que tá dando mesmo, cara Quem tem Minha conta adicionada Na lista de amigos Sabe que a maioria Dos partidos é blitz Não tá dando tempo De parar e jogar Vem glória mesmo Uma partida completa Eu só tô jogando Partidas completas Pra gravar Joga pra trás Não, dá pra levar, cara Tá de brincadeira Isso E dá pra levar também, hein Ah, pera, pera Eu tô com a calma Isso, agora sim Opa, moleque Ah, agora eu joguei bem, véi Apliquei um stun ali No Haddad Jogou e consegui Uma tripla eliminação E tá aí, cara Conseguimos uma belíssima vantagem Levando três torres Sem doze minutos de jogo Vai ficar bem complicado aí Pra equipe vermelha Virar esse resultado Ih, rapaz Pera aí Eu vou pro outro lado aí Porque a ressonância Tá aí nos meus aliados, véi Esse Vox Ele tá bem forte Mas eu tô sentindo Que ele não tem nada De defesa Ele tá muito papel Pô, agora Demole agora Demole Eu sei, eu sei Demole Acabei jogando O Black pra frente ali Erros acontecem Pô, mais doze assistências Em doze minutos Tá bacana, hein, moleque Vamos continuar Vamos continuar farmando aqui Não vamos deixar ele aumentar esse nível muito não, véi Ok, dois mil Fechamos aqui já A bota e o Atlas Beleza Já fechamos aqui Quatro itens de utilidade Pra equipe Eu usei a bota aqui Porque eu vi o Vox Ah, Vox Finalzinho do jogo Morreu muito Agora já tá trolando, véi Não faz isso não Que fica feio, véi Joga certinho até o final O Black primeiro Ok Isso aí Agora Vamos direto, véi Pra torre lá Vamos dar GG no jogo Os caras tão batendo no cristal Mas tem uma torre, meu Deus Olha isso Os dois da minha equipe Estavam batendo no cristal Mas ainda tem uma torre ali E eles lá no cristal Querendo destruir, véi Calma Uma coisa de cada vez Primeiras torres Depois o cristal A dancinha no finalzinho ali Ei, moleque A dança dele é muito maneira, véi Isso aí Dá joinha pra todo mundo Essas foram as builds Utilizadas nesse jogo O placar final Ficou de 20 Barra 4 Então é isso, jovens Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Claro, avalia esse vídeo Dê seu joinha Se você curtiu Se não gostou do vídeo Fica à vontade Pode dar o dislike também Afinal Essa é uma ferramenta De avaliação Se você é novo Aqui no canal E gostou do conteúdo Que eu venho produzindo aqui Do Venglory para o Youtube Clica aqui no botão Inscrever-se E ativa as notificações No sininho Para você não perder Nenhuma futura novidade Ah, e aqui na descrição Também tem as nossas Três redes sociais Tem nosso grupo Lá no Facebook Que tá bombando demais O grupo Tá maneiro Tem a nossa página No Facebook E também a nossa página Lá no Twitter Corre lá E curte As três E participa, claro Do nosso grupo Também que é muito importante Então é isso Até a próxima E nos vemos Em House on Fold Tchau